Depois que larguei minha ex, eu tô vivendo bem Cansei de implorar por amor onde nunca se tem Eu tô igualzinho, menino novo, apaixonado Mas é por todas que eu vejo, nem sinto culpado E assim vou tocando minha vida pelas madrugadas Tomando uma gelada, não quero saber de nada Ai, 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 a saudade maltrata Machuca, mas não me mata Machuca, mas não me mata Ai, 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 a saudade maltrata Machuca, mas não me mata Machuca, mas não me mata E assim vou tocando minha vida pelas madrugadas Tomando uma gelada, não quero saber de nada Ai, 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 a saudade maltrata Machuca, mas não me mata Machuca, mas não me mata Machuca, mas não me mata Ai, 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 a saudade maltrata Machuca, mas não me mata Machuca, mas não me mata Depois que larguei minha ex, eu tô vivendo bem